A gente agora vai começar o programa de hoje falando sobre a situação em algumas cidades do Piauí. Chuva forte durante toda a semana. Já havia essa previsão de muita chuva. A chuva, como eu costumo dizer, tem um lado bom entre os reservatórios, cobre ali de água, as plantações. Só que também tem um lado ruim, o lado dos transtornos. Após uma forte chuva, uma família teve parte da casa destruída na cidade de Picos. A família perdeu praticamente tudo. Você está vendo as imagens lá na cidade de Picos. Não só uma casa foi afetada, foram duas, mas uma em especial foi mais afetada. Vamos ver agora na reportagem da Iaquely Souza. Desde ontem, a chuva chegou aqui em Picos e começou a assolar a cidade. Uma chuva que começou de forma leve, fez grandes estragos aqui na cidade modelo. Dona Esmeralda perdeu vários bens, inclusive até a estrutura da sua casa, devastada pela chuva. Ela mora em uma área perto de um morro, aqui no bairro paroquial de Picos. E a chuva terminou por invadir a casa dela. Estava tudo normal, né? Eu nem liguei para tirar nada da cozinha, né? Porque todas as chuvas, todos os anos, quando começa a chuva mais intensa, a gente tem que recolher tudo e colocar na sala. Mas como ainda não tinha dado uma chuva assim, foi surpresa com a água já não passava pelos córregos do beco. Já passou tudo por dentro de casa e não deu para tirar nada. E de repente os paredão caíram, o negócio foi correr mesmo. Não deu para tirar nada da cozinha. Se o motor não tiver queimado, só a geladeira. De alimentos, os alimentos que tinham, nada. Não sobrou nada. Está tudo suterrado. No corredor da casa da Dona Esmeralda, vocês podem ver que desmoronou tudo. Essa parede aqui que não existe mais, caiu tudo. Madeira, pedra. Aqui a parte elétrica da casa dela acabou com tudo, a chuva. Então vocês veem que é impossível uma família ficar aqui só dormindo na sala. A situação dela realmente é de vida em risco, tanto dela quanto da família dela. Eu não tenho para onde ir, não. Meus parentes também, as casinhas deles também são ruins, não tem como eu ir. Eu tenho que ficar aqui, tenho que fazer como eu fiz ontem à noite, após o que aconteceu. Dormir aqui pela sala mesmo, encostar aí num lugarzinho e esperar amanhã ser o dia. Nós tentamos contato com a Defesa Civil aqui de Picos, mas a gente ainda não teve uma resposta. Nós deixamos o apelo para que as pessoas daqui de Picos se sensibilizarem com a causa da senhora Esmeralda e da vizinha dela que puderem ajudar. Por favor, dirigam-se aqui à residência dela. Ela mora em Rua Bahia 2, aqui no bairro Paroquial. Vou pedir até para a minha equipe.